Olá! Hoje iremos tratar a respeito de segurança digital. A segurança digital é tudo aquilo que engloba os seus dados pessoais, informações e outros meios que estão armazenados em meios digitais. Neste tutorial, apresentaremos dicas em cada uma das plataformas mais utilizadas. Iniciaremos falando a respeito do YouTube. O YouTube é um dos principais canais de disseminação de vídeos, formações e todos os outros meios que estão no nosso dia a dia pedagógico. Os riscos que os vazamentos ou violações da plataforma podem nos causar são relacionados aos dados oficiais, ao nosso acesso a e-mail funcional, a perdermos o canal, ou termos o canal roubado sendo usado por outra pessoa, ou até mesmo o uso ilegal do material publicado no mesmo. Para evitarmos corrermos todos esses riscos, existem uma série de procedimentos que podemos fazer. Um dos principais meios de termos um canal violado é através de meios falsos. Muito cuidado caso você receba algum e-mail que esteja solicitando uma visita para a sua conta. O YouTube geralmente manda todas as notificações importantes dentro da própria plataforma e não através de e-mail. Na dúvida, contate o PCNP de tecnologia. Um outro meio que é utilizado para obter o acesso ilegal a canais de YouTube é através de e-mails que avisam que a conta está suspensa. Por favor, não acreditem nesses e-mails e sempre confirmam os dados dentro do seu próprio canal de YouTube. Durante lives, gravações ou outros meios, evite que a sua tela de login apareça durante essas. Hackers e pessoas com experiência conseguem quebrar a sua senha e o seu e-mail mesmo não visualizando os mesmos. Para isso, basta que eles visualizem a sua tela de login. Então, caso esteja realizando alguma formação ou algum outro meio que venha a ficar gravado, ou seja, ao vivo, evite manusear sua tela de login. Um outro mecanismo digital que possuímos, que é extremamente importante e que deve ser protegido, é o relacionado aos nossos e-mails funcionais. Lembrando que esses e-mails não são pessoais nossos, mas sim da Secretaria de Educação. O uso indevido dos nossos e-mails funcionais pode acabar ocasionando prejuízos, como por exemplo, o acesso de dados oficiais que estejam ali no meio, o uso indevido desse e-mail funcional, seja para disseminar golpes ou outras coisas, o vazamento de dados e o uso ilegal de materiais que estejam ali no meio. Por isso, é extremamente importante que tenhamos várias camadas de proteção em cima deste. Uma das principais maneiras de conseguir realizar golpes através dos e-mails é, ao estarmos em algum site, ele solicitar o login do e-mail. Geralmente, a não ser que seja um site oficial e reconhecido, essa tela de e-mail provavelmente é um golpe. Caso algum site solicite o seu login do e-mail e sua senha do e-mail, não digite. Provavelmente, esse site deseja ter essa informação para utilizar o seu e-mail de maneira indevida. Uma outra maneira utilizada por hackers e por crackers é enviar um e-mail para você dizendo que a sua conta está suspensa. Caso você receba qualquer coisa parecida com isso, não clique em nada. Contate o PCNP de tecnologia. Um outro aplicativo que entrou de vez em nosso dia a dia de serviço é o WhatsApp. O WhatsApp, que não é nada mais do que um mensageiro eletrônico, ou seja, uma plataforma onde podemos trocar mensagens, links e documentos, É uma plataforma extremamente útil, rápida, mas com diversas vulnerabilidades. Devemos sempre tomar cuidado com elas. A principal maneira que golpistas se utilizam do WhatsApp é através de links maliciosos. Eles fingem ser uma promoção, algum bônus, algum benefício e pedem para você apertar nesse link. Muito cuidado! O mero apertar desse link pode fazer você ter o seu WhatsApp clonado, ou até mesmo a pessoa ter acesso a todas as informações que ali são trocadas. Uma outra maneira que essas pessoas que aplicam golpes se utilizam é entrar em mensagem, conversa com você, se fingindo de uma empresa, por exemplo, falar que a empresa está enviando um código no seu SMS e pedir para você falar esse código para ela. Nunca informe nenhum código ou sem através do WhatsApp. Geralmente, essas pessoas nada mais, nada menos estão tentando fazer do que roubar o seu número e todas as informações para elas. Um outro aspecto que pode apresentar vulnerabilidade são os grupos de WhatsApp. Sempre após convidar as pessoas através de link do grupo de WhatsApp, revogue esses links. Isso impede, desde que o link seja extremamente espalhado, até que o link caia na mão de pessoas erradas, que podem acessar esse link, utilizar algo que eles chamam de trava de WhatsApp, que nada mais, nada menos, irá travar o WhatsApp no seu celular, obrigando você a formatar o aparelho ou apagar todo o aplicativo, e isso é extremamente prejudicial. Então, se você realizar o convite via link para algum grupo de pessoas, sempre revogue esse link. Obrigado. Obrigado. Obrigado.